O Conde de Saint-Germain, um homem enigmático, envolvente e muito sedutor, que alguns afirmam estar vivo e sua verdadeira origem ainda é desconhecida. Será que ele é um vampiro ou um imortal? Olá, viajantes da história! Hoje conheceremos a lenda do Conde de Saint-Germain. Será que ele ainda está vivo? Então já deixa o seu super like sem mais demora. Vamos ao vídeo! São Germain e o Conde de Saint-Germain Saint-Germain alegou ser descendente do Conde de Saint-Germain, um figurão do século XVIII que tinha laços com o Rei Luís XV. Enquanto muitas pessoas estavam céticas sobre a sua afirmação, eles tiveram que admitir que os dois homens eram muito semelhantes. O que torna a situação ainda mais estranha é que o Conde de Saint-Germain nasceu no final dos anos 1600 ou início dos anos 1700 e ninguém nunca ouviu envelhecer. Quando as pessoas perceberam que Jacques Saint-Germain também nunca parecia envelhecer, começaram a se perguntar se ele era realmente o Conde de Saint-Germain. Rumores começaram a circular que Saint-Germain era uma espécie de imortal. Ele provavelmente gostou da atenção, pois se recusou a negar ou confirmar os rumores. Ele mordeu seu pescoço. Alguns meses depois que ele chegou em Nova Orleans, Saint-Germain convidou uma mulher, possivelmente uma dama da noite, para se juntar a ele em sua casa. Enquanto examinava alguns de seus pertences, Saint-Germain pulou sobre ela e começou a morder seu pescoço. A mulher foi salva quando alguém apareceu e bateu alto na porta dele. O barulho o distraiu tempo suficiente para a mulher escapar de suas garras e pular de sua varanda. As pessoas na rua assumiram que ela tinha caído e seus gritos aterrorizados chamaram a atenção da polícia. A mulher contou a história de seu terrível encontro com Saint-Germain, mas ele nunca foi levado para interrogatório. O vinho infundido de sangue Como ele era um membro rico e respeitado da comunidade, a polícia não deteve Saint-Germain. Depois que ele atacou a mulher, em vez disso, eles educadamente pediram-lhe para se juntar a eles na delegacia pela manhã, assumindo que havia uma explicação razoável para os estranhos acontecidos da noite. Quando Saint-Germain não apareceu, a polícia fez uma visita à sua casa e descobriu que ele e a maioria de seus pertences tinham desaparecido. Manchas de sangue foram encontradas em toalhas de mesa por toda a casa. As autoridades não descobriram nenhum utensílio na cozinha da casa, mas descobriram uma tonelada de garrafas de vinho e copos cheios de bebida vermelha favorita de Saint-Germain, vinho misturado com sangue. Um copo de líquido vermelho Em um esforço para conquistar a afeição das pessoas, Saint-Germain deu jantares elaborados em sua casa em Nova Orleans. Entretenimento, culinária requintada e vinhos foram um marco nas festas de Saint-Germain, e os encontros foram alguns dos eventos sociais mais ilustres da cidade. Embora ele fornecesse guloseimas elaboradas para seus convidados, notou-se que Saint-Germain não comia nada. Ele, no entanto, tinha sempre uma bebida na mão, que parecia ser vinho tinto. Brincou que tinha mais de 100 anos De acordo com uma história, o conde Saint-Germain estava na casa da amante do rei Luís XV em 1760, quando a condessa Von Gregory começou a conversar com ele. Ela pensou que tinha conhecido o conde de Saint-Germain 50 anos antes e assumiu que o homem estava na frente dela era filho devido a sua aparência semelhante. A condessa ficou surpresa ao descobrir que era o próprio Saint-Germain, parecendo exatamente o mesmo que há 50 anos atrás, e ele brincou que tinha mais de 100 anos. Avistamentos do conde de Saint-Germain supostamente remontam à época de Jesus. Algumas pessoas acreditam que ele estava por perto em 325 d.C., para o concílio de Nicea. Os conhecidos de Saint-Germain afirmaram que ele contou histórias de coisas que aconteceram centenas de anos antes, completadas com detalhes que eram desconhecidos. Talvez ele realmente estivesse lá. Chegou a Nova Orleans misteriosamente. Jacques Saint-Germain apareceu do nada em Nova Orleans quando se mudou para sua casa em 1902. Ninguém sabia de onde ele tinha vindo, e seus modos encantadores aparentemente distraíam as pessoas de cavar mais fundo a sua história. As senhoras eram especialmente atraídas por Saint-Germain, e ele era frequentemente visto por aí com mulheres bonitas. Talvez fosse a sua boa aparência, seu dinheiro ou a sua habilidade de entreter. Seja qual for o caso, Saint-Germain rapidamente se tornou um membro excêntrico e procurado da alta sociedade de Nova Orleans. Sem o conhecimento da elite de Nova Orleans, eles podem muito bem ter convidado um vampiro para suas casas. O Conde de Saint-Germain faleceu em 1784. O Conde de Saint-Germain tornou-se amigo de muitas figuras famosas ao longo da sua vida, incluindo Casanova, Catarina a Grande e Voltaire, o último dos quais o chamou de um homem que nunca morre e que tudo sabe. De acordo com os registros locais, Saint-Germain faleceu em 27 de fevereiro de 1784, o que significa que ele provavelmente teria 80 anos. No entanto, os avistamentos de Saint-Germain continuaram muitos anos depois da sua morte relatada. Ele foi visto em toda a Europa, inclusive na execução de Maria Antonieta em 1793. Na década de 1820, Saint-Germain tomou a identidade de um homem chamado Major Frazer. Esse homem era bem viajado, vivia sozinho e se parecia muito com ele. O seu talento e carisma O Conde de Saint-Germain era um homem de muitos talentos. Ele era músico, fluente em várias línguas, o que lhe permitia ganhar o respeito e a admiração de todas as pessoas. Ele tinha interesse em alquimia e se recusou a negar ou confirmar as alegações de que ele havia alcançado a imortalidade através da ciência, levando as pessoas a espalharem histórias misteriosas sobre ele, como também se recusou a dar seu nome real e contou histórias selvagens e misteriosas sobre experiências que teve centenas de anos antes, deixando cada vez mais as pessoas intrigadas sobre sua real identidade e levando cada vez mais as pessoas a questionar quem realmente era esse homem. E você, já conhecia essa história? Quem ou o que é o Conde de Saint-Germain? Deixa nos comentários o que você acha e não sai do vídeo sem deixar o seu super like, ajuda muito o canal. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Legenda Adriana Zanotto